Fala aí pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Então hoje eu vim aqui fazer esse vídeo avaliando os PCs ali na loja da Kabum Que é uma loja bem interessante pra gente dar uma olhadinha em computadores Eu também já fiz a avaliação em outras lojas como Shopinfo, Pichal, Terabyte, Magazine Luiza também Então hoje eu vim fazer aqui sobre a Kabum E as outras lojas que eu fiz eu vou deixar aqui em cima no card pra vocês darem uma olhadinha Então confere lá se vocês quiserem comprar em alguma dessas lojas que eu falei Vai ser bem interessante, é vídeo bem legal avaliando os PCs Gamers das lojas Então no caso desse vídeo aqui de hoje eu vou dar uma avaliada geral ali na loja da Kabum Mas com certeza vai ser mais focado nos PCs Gamers E esse vídeo aqui é mais pro pessoal que quer comprar lá na loja da Kabum Mas não tem uma confiança pra comprar ou de repente quer que alguém avalie os PCs que tem lá pra ver se são bons E se vale a pena comprar pra tá adquirindo futuramente o seu computador lá na loja Então vamos aqui pra tela, vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre a loja E mostrar também os PCs que eles vendem lá Bom pessoal, então eu já estou aqui na tela com a loja da Kabum Vamos dar uma avaliadinha agora nos PCs Gamers aqui no geral também Lembrando que aqui a loja da Kabum é uma loja de eletrônicos também Então você consegue comprar celular, notebook, geladeira, fogão, câmera fotográfica Um monte de coisa, é bem diferentona aí Então é bom lembrar que não é uma loja especializada em PC Gamer Não é uma loja que eles somente vende PC Gamer como a Shopinfo, a Pichal Que é mais especializada Mesmo que a Pichal venda outros itens também É mais focado também no Gamer Mais focado em Setup Gamer, nessas coisas assim Mas vamos lá então, já estou aqui na loja como vocês podem ver aí na tela Vamos dar uma olhadinha aqui em PC Gamer Tem até uma área específica pra isso E pra gente conseguir avaliar de uma forma legal, vou colocar aqui nas ordens mais avaliados Que acredito que os mais avaliados foram os mais comprados também né Porque o pessoal não avalia sem ter comprado Então logo de cara a gente já consegue dar uma olhadinha nos PCs que tem aqui O primeiro que apareceu aqui pra mim é esse daqui, que tem duas avaliações Ele tem um i5 de nona geração Tem uma placa de vídeo também aqui, uma RX 550 de 4 GB Até agora esse PC aqui bem tranquilo, é um PC que dá pra jogar Tá, um PC que dá pra jogar Mas o precinho dele aqui tá bem salgado, tá, bem salgadinho O próximo que eu vi que é interessante aqui ó, seria esse daqui Esse daqui é o que o pessoal sempre costuma comprar Eu vejo que muita gente acaba comprando o PC completo Com teclado, mouse, headset, mousepad Porque ele já vem ali com os periféricos Já vem o PC completinho Então fica mais fácil ali pra eles comprarem Só que muitas vezes acaba que a configuração do PC Por exemplo, esse daqui é muito ruim Então eles não vão conseguir jogar muita coisa Mas de qualquer forma o pessoal acaba sempre comprando Porque vem com os periféricos Então isso é algo que o pessoal precisa ter muito cuidado Inclusive vocês que estão vendo esse vídeo Por exemplo, esse PC aqui ele vem com processador A8 9600 Esse processador aqui, ele é um processadorzinho já bem antiguinho Vou até procurar o ano dele pra vocês darem uma olhada Ó, aqui ele tá dizendo que é de outubro de 2016 Tá, ele não é tão antigo Mas pô, a gente for parar pra pensar Hoje em dia a gente já tem Atlon 3000 Esses processadores melhores Com placa de vídeo integrada aí Pra rodar vários jogos top No caso desse daqui ele tem uma plaquinha de vídeo integrada Mas é uma placa muito, muito superficial Só pra você realmente ligar o PC E jogar alguns jogos mínimos dos mínimos, tá? E depois olhando aqui a gente até pode ver Eles aparecem aqui 8 GB de RAM Que é o padrão hoje em dia E SSD de 240, tá? Mas aqui a gente não tem aqui, né? Logo de cara as informações tão importantes Como o quê? A gente não consegue ver ali em cima com a placa-mãe Aqui no caso a placa-mãe eles só dizem o slot da placa-mãe Não diz o modelo também Isso é muito ruim, não é muito legal Diz algumas informações a mais do processador Mas não diz nada demais Aqui só a frequência e os núcleos, tá? Que são 4 mais 6 Fala também sobre a placa de vídeo Que é a R7 de 2 GB Que é a placa integrada com o processador Que é uma plaquinha assim bem simplesona A capacidade da memória também não diz a frequência dela Então a gente pode ver que esses detalhezinhos Que são os que não fazem a gente acreditar na Kabum Pra indicar muitas vezes Então não tem a frequência da memória Não diz qual que é o item Qual que é a marca da memória, né? Não diz nada também Aqui SSD só diz o tamanho E tem algumas coisas que acabam até sendo meio estranhas Por acaso aqui, ó Tem uma fonte de 200 watts pra essa configuração 200 watts hoje em dia é muito, muito pouco Não dá pra fazer praticamente nada de upgrade depois, tá? Mas, né? Muita gente às vezes acaba olhando ali Ah, vem com esse kit aqui Teclado, mouse gamer, mouse pad, fone gamer O pessoal acaba falando Pô, vem tudo certinho ali O kit já vou comprar porque é bom Ainda mais pelo esse preço de 3.100 tudo aqui, né? Então às vezes o pessoal acaba comprando Por causa de que acha que vale a pena Mas esse aqui realmente não vale a pena Mas, claro, tem alguns PCs que valem a pena aqui Não vou dizer que são todos que não valem, tá? Esses outros aqui, pelo que eu olhei Pelo menos esses primeiros aqui São uma qualidade interessante, tá? Inclusive esse aqui tem o Ryzen 5 3400G Que é um processador que Ele já é um pouco passado, né? Mas eu indicava muito esse processador aqui Antes do Athlon 3000 Indicava bastante ele Ele tá num precinho legal aqui também Já que vem aqui com 240 GB de SSD Mas o bom, né? É a gente dar uma olhadinha sempre Nas outras especificações Porque não adianta a gente olhar só o processador Então teria que olhar a fonte Se é boa No caso aqui 500 watts, né? 80 plus Então esse daqui já seria um computador Que eu poderia recomendar Pra alguém que tá procurando alguma coisa Nessa faixa de valor, tá? É um computador interessante Tem outras coisas aqui pra baixo também E tirando esse ali primeiro completo Que eu mostrei pra vocês antes O resto até que está tendo Alguns PCs interessantes Pelo menos aqui em avaliações Agora eu vou colocar do menor preço pro maior Que é o preço crescente Pra gente ver o PC mais em conta O que a gente encontra aqui, tá? Então olha só Olhando aqui a gente encontra esse PC Que é o mais em conta Que tá sendo por 3 mil reais hoje Ele tem o Ryzen 3 O 3200G Que é um processador Que vem com uma placa de vídeo integrada Se eu não me engano é a Vega 3 Tem em torno de 2 GB de memória RAM Vem com 8 GB de RAM É SSD também 240 Ele não tem o Windows Ele vem com o Linux Como a gente pode ver aqui E esse daqui Algumas fotinhos dele Acredito que ele vem com Algum LED RGB Vamos dar uma olhada aqui embaixo Nas configurações Na descrição do produto Então aqui embaixo A gente pode ver algumas Configurações, né? O interessante é que mostra aqui Qual é a placa-mãe Então esse aqui já é um PC mais completo, tá? Mostra o gabinete também Só que, claro Vai pecar em alguns aspectos Por exemplo Não diz as marcas Que vem aqui os produtos Então sempre que você for comprar PC Gamer montado Podem ficar de olho Que nunca vai aparecer as marcas E essas coisas dos produtos Mas pelo menos aqui Diz a capacidade que vem Quais são os itens, né? Quais são os hardwares que vem aí O legal desse também Que ele vem com uma fã, né? Incluso aqui Uma fã LED Então tem que ficar Bem de olho aqui Nas especificações Pra ver se realmente É o que tá aqui na foto No caso aqui Ele aparece com vários LEDs Não vem com tudo isso aqui É só com um mesmo Então sempre tem que ficar de olho Aí na Aqui embaixo Na descrição do produto Pra ver se Não tem alguma coisa Faltando aí, tá? Mas no resto é isso Pelo que eu vi O mais em conta também Depois é esse aqui Que é o kit completo Esse kit completo Eu não recomendo Acho que não vale a pena Mas os outros Pelo que eu dei uma olhada Tá valendo Bastante a pena até E só tem que ficar Bastante de olho Bastante Tomar bastante cuidado Por exemplo Esse daqui, ó Ele aparece que vem Com seis fãs aqui Mas eu duvido Que venha com tudo isso Até vou dar uma olhada Aqui embaixo, ó Por exemplo Esse aqui diz que Acompanha três fãs RGB Frontais E uma traseira Então eles vêm Com quatro fãs, né? E um controle aqui Pra você controlar Então não são Todos esses fãs Que vêm aqui, tá? São somente quatro Provavelmente deve ser Esses três da frente E o traseiro ali Que vem, tá bom? Então isso tem que ficar Bastante de olho Algumas fotos Às vezes acaba Confundindo O comprador Do item, né? Mas a gente tem que ficar Bastante de olho Sobre isso aí Bom pessoal Então era isso Sobre o vídeo Da Kabum Espero que vocês tenham gostado No geral É uma loja bem confiável Uma loja que eu já comprei Diversas e diversas coisas Nunca me decepcionou E se eu tive problema Eu pedi devolução Se eu tive algum problema Eu pude até trocar o produto Muitas vezes Então é uma loja bem confiável Vocês podem confiar Em questão de compra, né? Só que tem que ficar Bastante de olho aí Nos PCs Tem que dar uma olhadinha Bem olhadinha mesmo Ali na descrição do produto Pra ver se vale a pena ou não Tá bom? Então era isso Eu vou ficando aqui Deixa o seu like Deixa o seu inscreva-se Seu comentário Tamo junto Valeu Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí